Oi gente, aqui quem fala é o Roberto e voltei aqui com qual é a logo correta né, essa aqui é a parte 3 e aqui ó, agora é de questionário, peraí, aqui ó, questionário de personagem. E antes de eu começar este vídeo, peço seu like, sua inscrição e que você compartilhe este vídeo para todos que conhecem, então vamos lá, começando aqui né, é ele perguntando qual que é a alegria e é essa aqui ó, então vamos nessa, agora é a nojinho que é essa aqui, né gente, E agora o bing bong, que é este aqui né, agora a raiva né, é este aqui, a tristeza é esta aqui ó, então vamos aqui, inveja, que é esta aqui, agora embarrasmente, Eu não sei o que que é isso, mas eu acho que é este aqui né, e não é não, aqui ó, cancela, e então é o vergonha, agora ansiedade, olha só o monstro laranja dos Rainbow Friends, Mas na verdade, mas na verdade é essa aqui, mas na verdade é essa aqui ó, a Riley né, que é esta aqui ó, fear, deve ser medo, então é este aqui né, aqui, agora a pochete, que é esta aqui ó, né gente, agora o tédio, que é este, né gente, é esta na verdade, A pomini, que é esta aqui, que é esta boba da corte né, o Jax né, que é este aqui, ah e pra quem não sabe, esses personagens né, a pomini, o Jax né, e os outros lá, das outras escolhas, eles são do Digital Circus, pra quem não sabe, E agora o Bob Esponja, que já está falando aqui, e eu sei qual que é este, é este aqui, Blue, perdão, foi sem querer, agora, Blue, este aqui né gente, ele é do Rainbow Friends, O Freddy, que é este aqui, que é este aqui, é, agora Pig, que é este aqui, inclusive é um jogo bem legal, e se vocês quiserem que eu traga, é só comentar aí tá gente, O Shurek, que é este aqui né gente, o Stitch, eita, eu ia andar só aqui, foi sem querer, mas é este aqui, Agora o Batman, que é este aqui né gente, a Hagata, que também é de Digital Circus, que é esta, o Mario, que é este aqui ó, ah e tinha o Among Us também, Agora o Hug Wug, que é este aqui né gente, e peço desculpa pelo barulho de fundo, agora o Catnap, que é este aqui, Que é de Pop Playtime, o Sonic, eita, o Sonic é este ouriço azul aqui né, o Homer, né Simpsons, que é este aqui, Este é bem fácil, ele é dos Simpsons, o Dog Day, que também é de Pop Playtime, né, Pop Playtime 2 né, 2? Não, não sei mais agora, bom, o Baldi, que é este aqui né gente, deve ser este, é este mesmo, agora Peppa Pig, ela é este aqui, ó, o Scooby Doo, que é este aqui né gente, O Mickey Mouse, que é este aqui, ele é da Disney né, eu acho que é este aqui né gente, é, é a lindinha né, agora o Grimace, que é este aqui, esteve famoso em uma época, O Pila Bird agora, o Pila Bird agora, que é este aqui né gente, agora o Cain, que também é de Digital Circus, ó, O Jumbo Josh, que é este aqui, né gente, a Zubo, que também é de Digital Circus, O Bambam, que é de Garton of Bambam né gente, este aqui, o Bubble, eita, o Bubble né, é este aqui, é o de Digital Circus, O Cálfamo, que também é de Digital Circus, ó, agora a Bambalena, que é este aqui, que é de Garton of Bambam, O Kissy Missy, que é de Pop Playtime né, o Garfield, que, eita, aqui ó, este aqui, é este gato laranja, O Luigi, que é de Mario né, Mario, Mario Brothers né, é assim que fala, eu acho que é assim né, Agora o Gumball, que é este aqui, do Incrível Mundo de Gumball né gente, o Buzz Lightyear, Que, é de, é, Toy Story né, a Pomni de, a Pomni de novo ó, eita, isso aqui é sem querer tá gente, Aqui ó, a Pomni, e é isso, acabei, ó, só chegar aqui, aqui ó, ganhei mais um emblema, E parece que este aqui foi mais curto, ó, agora é de, Mate Quiz, ah, é de, é de Matemática né gente, como eu disse, E é isso, né, se vocês querem parte 4, comentem, né, então agora vou encerrar aqui, tá, não se esqueça do seu like né, E é claro, se você gostou, e ative o sininho das notificações, pra você receber nossas notificações né, É só se inscrever, e é isso, tchau!